Kismi Delícius e 5 hidratantes. Com quais hidratantes devo usar meu Kismi Delícius da Eudora? Eita que eu vou te falar, todos que estão aqui são maravilhosos. E tem uma duplinha que ganhou nota 10. Eita! Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima e toda cheirosa e toda hidratada. Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Eita que é muito bom, né? Fica cheirosa, cheiroso. Então hoje eu trouxe pra vocês o Kismi Delícius, que já temos resenha. Se você quiser saber maiores detalhes sobre o perfume, bora lá pra resenha, tá? Que eu conto tudo pra você aqui sobre ele. É um perfume aí cremoso, que tem chocolate, que tem creme de avelã, gardenia. Enfim, um perfume doce, né? Que não é tão fácil assim combiná-lo. Não é tão fácil. Porque o que não podemos é anular o cheirinho do perfume. O perfume tem que ser aí o cheiro principal. E também não podemos deixar que o hidratante brigue com o perfume. Então se é um hidratante aí com notas bem pesadas também, enfim. É aí perigoso ficar brigando e você nem sentir cheiro de perfume nem de hidratante dá aquele cansaço olfativo, que é muito pior ainda do que anular o cheiro do perfume. Então já começando aqui, mostrar pra vocês o maravilhoso, que é o nosso céu de baunilha da linha Dream ou Boticário, que foi quase a duplinha nota 10. Foi quase! Foram três assim, não era a nota 10. Porque ficou perfeito. Aqui temos o hidratante doce, que é a baunilha reina. E aqui também nós temos a baunilha, que também ela traz aí o do sor. Ficou perfeito. Porque que temos uma baunilha também cremosa. Aqui também a baunilha é cremosa, então essa nota ela ficou... E o que que aconteceu com o perfume? Ele ficou um pouco mais abaunilhado. Trouxe um pouquinho mais de duçor, mas não ficou enjoativo. Só não é uma duplinha pra você usar durante o dia com sol super quente. Não aconselho você usar, inclusive, esse perfume também aqui em sol super quente. Já já mostro pra vocês a duplinha 10, mas vou falar pra vocês aqui sobre esse hidratante, que é o Nuvem, o Boticário também. Nuvem é o seguinte, gente. É ideal pra você combinar com todos os seus perfumes. Todos os seus perfumes você pode combinar com o Nuvem. Porque ele dá uma hidratação super legal. Ele ajuda a fixar o seu perfume, que eu já usei com todos os perfumes que eu tenho que praticar mesmo. Não sei se com todos, né? Mas enfim. Com 90%, por exemplo. E fica simplesmente perfeito. Não anula, não briga, hidrata. Super legal. A hidratação dele é ótima. E ele ajuda muito na fixação do perfume. Então, aí na performance, né? Enfim. Então, o Nuvem é uma ótima opção pra você combinar com perfumes mais aí amadeirados, mais doces. Aqueles que você fica em dúvida, né? São mais difíceis de combinar. Então, se você tiver na dúvida, o Nuvem aí é certeiro, tá? Não tem erro. Outro maravilhoso, ó, que ficou assim... Ai, que ele é muito bom, gente. Eu adoro esse hidratante pra combinar. Ele é perfeito. Que é o Instance Baunilha da Eudora. Que ficou a duplinha linda. Pensa na duplinha linda que eu amei. Quando você fala, ai, que delícia, que cheiro gostoso. Também tem o Abaunilhado. Aqui o Abaunilhado, ele é um pouco mais leve do que do nosso céu de baunilha, tá? Mas sim, ele é abaunilhado. O cheiro é muito gostoso. A hidratação dele é ótima. Porque eu sempre falo pra vocês que uma pele hidratada é uma pele perfumada. Isso aí é com certeza. Quando você passa o hidratante e depois você borrifa o perfume em cima, o perfume tende a ficar por mais tempo com você. Então, é interessante você borrifar. Esse perfume, ele tem ótima performance, tá? Mas sim, ajuda na fixação. Sim, ajuda na projeção, na performance em si do perfume. E aqui combinou super. Porque essa baunilha aqui do Instance, ela é ótima. E a textura também do hidratante, gente, é perfeita. Eu adoro essa hidratação dele. Porque não fica aquele hidratante que fica horas pra poder absorver, pra pele absorver. Não. Absorve super rapidinho. E deixa aquela pele... Não deixa grudenta, não. E deixa aquela pele parecendo um veludo. Uma pele aveludada. Gostosa demais ao toque. Então, super indico aqui, Instance Baunilha, pra você usar com todos os perfumes doces. Praticamente todos aqui dão certo com ele. Agora, ficou assim, bombástico, tá? Tem aqui um que ficou bombástico. Adicionei do sor. Porque ele é doce, gente. Como eu disse pra vocês, é um perfume doce. Então, se você quiser adicionar do sor. Se você é formiguinha e gosta de perfumes super doces, se joga aqui no nosso Deleite. Cuide-se bem, ô boticário. O Deleite ficou maravilhoso. Mas ficou ainda mais doce. Ficou mais doce do que com o céu de baunilha, por exemplo, que foi que adicionou do sor, né? Ficou maravilhoso, mas combinou muito. Esse cheiro aí, esse meio que leite condensado, juntamente com o nosso chocolate. Eita, gente. Vocês não têm noção. Foi quase a duplinha mil aqui. Fica até difícil. Porque com todos esses que eu trouxe pra vocês aqui, realmente são aí hidratantes maravilhosos. E essa duplinha aqui pode se jogar se você gosta de perfume doce. Leite condensado, juntamente com chocolate, creme de avelã. Nossa, esse aqui ficou, sim, gustativo. Deu água na boca. Realmente, gente. Sabe aquele hidratante quando você passa junto com o perfume? Ele combina super, ele se encaixa super. Ele não brigou. Porque não é fácil, como eu disse pra vocês, quando o perfume é um perfume mais bombástico. Não é fácil combinar, porque senão dá cansaço olfativo. Com o de leite, eu achei que fosse dar cansaço olfativo. Por quê? Ele mais o body splash dele me dá cansaço olfativo. Ele, quando eu faço a duplinha dele com o body splash, eu sinto aquele cansaço. Porque o doce fica impregnante. Aqui, eu acredito que foi pelo lado do chocolate que deu esse equilíbrio. Não ficou aquele docinho impregnante. Não ficou aquele docinho enjoativo. Ele mais o body splash, eu acho, às vezes, né? Dependendo da temperatura, que pode ficar enjoativo. Mas aqui, com o nosso kismi, ficou perfeito. Agora, a duplinha nota 10. Você já tem ele? Já combinou com algum hidratante? Deixa pra mim nos comentários, tá? Que eu quero saber. Deixe também seu cheirinho. Não esquece do cheirinho, tá? Hidratante, perfume também, que eu quero saber. Agora, nota 10. Pensa numa nota 10 aqui. Temos o nosso gold da linha E de Eudora. Ficou maravilhoso. Combinou super. Essa nota gold, essa nota gold. Aqui também, chocolate. Enfim, aqui também nós temos um gourmand. Mas é um gourmand mais moderado, tá? Porque é um chipre gourmand. Então, ele traz aí um lado fresco. Que aqui nós não temos no Kismi Delícias. Então, ficou super legal. Por quê? Aqui o doçor não é impregnante. Aqui o doçor não é enjoativo. É um doçor bem moderado. Que se juntou aqui com o nosso chocolate do Kismi. E ficou uma duplinha nota 10. É maravilhoso. Pode usar e abusar. Pode pegar e já ir usando. Que você vai amar. Não se esqueça do like. E se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo.